Chegou o momento então de eu falar pra você qual é a minha maior aposta de tema. Você pode fechar esse vídeo agora e falar assim, pô profinho, um negócio de aposta não curto. Ou você pode continuar vendo esses minutinhos de vídeo pra saber qual é o tema que eu mais acho quente pra redação dele nesse ano. Que eu tô muito convicto, muito convicto. Olha o brilho de meus... Cara, eu tô muito, muito confiante. E além de te mostrar que tema que eu tô postando, eu vou te mostrar o que você pode usar na redação se esse tema cair agora no dia 21 de novembro. E além disso tudo, eu vou te mostrar por que que eu acho esse tema absurdamente quente. Tu tá interessado? Então continua nesse vídeo. Deixa eu só me apresentar. Eu sou Vinícius Oliveira. Eu sou o profinho da redação. Caraca! Eu tirei mil na redação do Enem. Tive três alunas que também tiraram mil pontos. E todos os anos centenas de alunos tiram acima de 900 pontos. E esse canal foi criado pra você que quer tirar uma nota entre 900 e mil ainda esse ano, beleza? Então faz o seguinte, já que esse canal é pra você, se inscreve nele. E ativa o sininho. Por quê? Porque toda semana aqui eu coloco vídeos novos sobre redação. E principalmente nessa reta final, eu não tenho hora pra colocar vídeo. Eu vou colocar vídeo aqui e se você ativar o sininho, se for inscrito no canal, você pega primeiro. E vai na minha. Quem assiste os vídeos primeiro aqui no canal tem prioridade. Prioridade! Muito bom! Antes de eu falar qual é a minha aposta de tema, deixa eu contar uma história pra vocês. Eu vou te mostrar. Eu tô aqui com três coisas que eu queria te mostrar. Olha isso aqui que tá na minha mão. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Isso aqui são notebooks. Notebooks que não servem mais. Notebooks que eu comprei, que me atenderam no começo, mas que pararam de funcionar do nada. Esse cara aqui, ele é assustante. Esse cara aqui é o pior de todos. Por quê? Porque eu comprei esse notebook aqui, ele durou um ano e três meses. Um ano e três meses. E eu fui ver na internet que ele tem um defeito crônico. E o que é um defeito crônico? É um defeito que aleatoriamente, por algum motivo... Galera, nesse momento do vídeo eu fui irônico, tá bom? A gente sabe que o motivo é que eles querem que a gente compre outro. Toda a linha desse notebook tem. E mais incrível é que a empresa, ela poderia, ela tem tecnologia pra corrigir esse defeito crônico, mas ela não corrige. E talvez isso seja intencional. Então, galera, você já percebeu que a minha aposta do ETI é moderno desse ano, não percebeu? É alternativas pra reduzir a produção de lixo eletrônico pelo brasileiro. Beleza? Qual é a palavra mais importante desse tema, profinho? A expressão lixo eletrônico. Por que que eu tô achando que esse é o tema da redação do Enem? Vou te mostrar por que que eu tô achando e daqui a pouquinho eu vou te mostrar o que que você usa. Quais são as ideias que você coloca nessa redação quando cair esse tema lá na... Porque eu tô muito convicto. Mas, se por acaso não cair esse tema, você vai ficar tranquilo, né? Porque a gente já trabalhou aqui no YouTube, nas lives de quarta-feira, nas aulas fechadas, lá no Instagram. Eu já trabalhei muito tema com você. Então, se eu não acertar esse tema específico, você vai ter repertório pra qualquer tema bem tranquilo. Mas eu tô convicto que vai ser esse. Caraca, muito bom! Ó, esse tema, por que que eu tô achando que ele é o tema da redação do Enem? Por quê? Porque agora, teve um decreto recente, não lembro agora se foi começo de 2021 ou se foi final de 2020, um decreto do presidente, estabelecendo que as empresas, olha isso, são obrigadas, passam a ser obrigadas, a fazer uma parada chamada logística reversa. O que que é logística reversa? Eu comprei esse notebook dessa marca aqui, beleza? Esse decreto, quando ele começar a ser colocado em prática, ele obriga as empresas que fabricam os aparelhos a recolherem os aparelhos quando eles deixarem de funcionar. E o mais paradoxal é que o aparelho eletrônico mais antigo, esse cara aqui, ele durou 10 anos. Esse cara aqui durou um ano e meio. Só que esse aqui, ele é bem mais antigo. A tecnologia desse cara aqui não é tão evoluída quanto é desse. Cara, mas peraí, a tecnologia evolui e o aparelho eletrônico fica mais frágil? Hum, então tu já tá começando a entender qual é o argumento que eu vou usar nessa redação sobre lixo eletrônico. Se de fato for o tema, né? Lá no meu primeiro parágrafo, eu vou falar sobre... Eu tenho duas opções, tá? Aliás, eu tenho muitas opções, mas quais eu trouxe nesse vídeo? Eu posso começar falando sobre Constituição Federal, beleza? E no artigo 225, essa Constituição Federal estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E o lixo, ele traz impactos ambientais. Ou eu posso colocar outro repertório que é lindo, que é a nanotecnologia. O que é a nanotecnologia? Por exemplo, esse notebook aqui, ele é mais fino do que esse. É mais fino. O que faz um aparelho eletrônico ser menor a cada vez que a tecnologia evolui? É a nanotecnologia, que é a tecnologia baseada no tamanho do átomo. E existe um paradoxo da evolução. Presta atenção nesse repertório chamado paradoxo da evolução. Tu quer saber que repertório é esse? Tu tá gostando do vídeo. Tu tá aqui até agora. Se tu tá aqui até agora, é porque tu tá gostando do vídeo, hein? Eu vou te dar um presentinho daqui a pouco, hein? Eu vou, daqui a pouquinho eu vou... Hum, não vou falar agora não. Daqui a pouco eu falo. Caraca, daqui a pouco eu falo. O que é o paradoxo da evolução? É paradoxo, é algo que é contraditório. É algo que, tipo assim, não faz sentido. E existe algo que não faz sentido na evolução da tecnologia. A tecnologia evolui e fica mais frágil do que anterior. Tu entendeu o paradoxo? A lógica é, a tecnologia evolui e ela deveria se tornar mais eficiente do que as anteriores. Mas, a tecnologia evolui e fica mais frágil. Por exemplo, esse notebook tem uma tecnologia inferior a desse. Só que esse notebook era mais resistente do que esse cara aqui. Ou seja, não faz sentido. Se a tecnologia evolui, ela deveria ser mais eficaz, mais durável. Só que ela não é durável. Beleza? Então, eu usaria essas ideias se esse tema da redação fosse o tema do Enem de Fato. Beleza? No meu desenvolvimento, o que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo? Eu quero te mostrar um conceito que tem muito a ver com esse problema que eu estou vivendo aqui. De computadores que estão quebrando constantemente com defeito crônico. Galera, na crise de 29, as empresas estavam à beira da falência. Aliás, muitas faliram, né? Muitas foram ao colapso. Então, as empresas estavam pensando assim, cara, o que eu tenho que fazer para ter mais dinheiro? O que eu posso fazer para as pessoas comprarem mais? Até que surgiu uma ideia que é absurda de fazer aparelhos com defeitos crônicos. Fazer aparelhos que são pensados para dar problema num curto tempo. E isso está ficando cada vez mais descarado. E quando eu faço um aparelho eletrônico para ele quebrar, pensando no cliente comprar outro e gerar lucro para a empresa, eu entro num problema chamado obsolescência programada. Não é obsolescência não, tá? É obsolescência programada. Um aparelho, ele é programado para ficar obsoleto. Obsoleto que fala, tá? Beleza? É um conceito da geografia. Então, aqui, tu tem dois repertórios. Tem a crise de 29, que é um repertório da história. E a obsolescência programada, que é um repertório da geografia. Muito conhecimento que você está trazendo. Seria um sonho, não seria? Se você tivesse uma redação modelo para ler agora e ver como que eu usaria essas ideias? Deixa eu te falar uma parada, galera. Eu tenho um curso de redações modelo, em que eu faço várias redações e analiso com os meus alunos. Eu fiz 73 redações. E dessas 73, 34 das mais quentes estão analisadas em vídeo. E a redação sobre lixo eletrônico, ela está lá disponível no curso. E está toda analisada. Para fim, dá tempo de ver até o Enem? Em três dias você consegue ver todos os vídeos e ler todas as redações. Em três dias, tá? Tu consegue maratonar o curso todo. Então, se você quer, tipo assim, ficar mais tranquilo nessa redação final, se tu precisa de segurança, esse curso, ele vai te ajudar. Tá bom? O link, se você quiser se inscrever no curso, está aqui na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário aqui do vídeo. Beleza? E agora, o que eu poderia usar no meu desenvolvimento? Dois. Eu posso falar sobre os elementos químicos que estão presentes nos aparelhos eletrônicos. Vou dar um exemplo aqui, vou mostrar. Galera, esse primeiro notebook que eu te mostrei, ele tem uma... Todos os notebooks têm bateria, né? Essa bateria aqui, ela quebrou. De tanto tu ficar tirando, colocando e tal, ela quebrou. Tá vendo aqui que tá quebradinho? E dentro dessa bateria, existem vários metais pesados. Sim. E o que acontece quando os metais pesados, eles entram em contato com a natureza? Os animais têm contato com esses metais pesados. Esses metais pesados são levados para o rio. Aí vem um peixinho, tem contato ali. Aí você vai e você come o peixe. E esses elementos químicos acabam sendo absorvidos pelo organismo humano indiretamente. Esse fenômeno se chama bioacumulação. O que é bioacumulação? Para a gente não entender nada. Bioacumulação é quando acontece o acúmulo de elementos químicos no nosso organismo. Ou no organismo dos animais. E se nós somos consumidores de animais, esses elementos químicos vêm também para o nosso organismo. Dar um exemplo para você aqui com relação ao mercúrio. O mercúrio, eu trouxe um exemplo aqui, porque ele é tóxico, cancerígeno, ele é altamente poluente e tal. Imagina só que você joga um telefone no lixo. Joguei o telefone no lixo. O telefone tem pequenas pecinhas. E algumas dessas peças podem ter o mercúrio, chumbo, lítio, cádmio. Esses elementos químicos. Aí beleza. Choveu. Choveu ali e levou aqueles elementos químicos para o rio, para o mar. As algas vão se misturar ao mercúrio, aos elementos tóxicos. Aí vem o peixinho e come a alga. Aí vem você e come o peixinho. Então o que aconteceu com você? Você indiretamente ingeriu o mercúrio. Isso eu estou falando a vida inteira. Isso é uma vida de ingestão de elementos tóxicos indiretamente. O nome desse fenômeno, galera, é uma bioacumulação. E afeta a nossa saúde. Beleza? Cara, é muito bom você usar esse repertório. E agora eu tenho um presente para você que ficou comigo até o final desse vídeo. Eu vou liberar essa redação modelo por 24 horas no meu story. Então, a partir de agora, eu soltei o vídeo agora, 8 da noite aqui, você tem 24 horas para ir lá no meu Instagram, que é o Prof. Vinícius Oliveira, e está lá no story. Tá bom? Então, esse é o presente para os primeiros inscritos que estão assistindo o vídeo. Vão ver a minha redação modelo completa que eu fiz sobre esse tema. Beleza? Se você, por acaso, chegou depois e não pegou essas primeiras 24 horas, não fica chateado. Lá no meu curso de redações modelo tem 73 redações modelo em PDF e 34 redações analisadas em vídeo. Você consegue ver tudo até o Enem. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por terem ficado comigo até o final do vídeo. Eu espero de verdade acertar o tema do Enem. Mas se eu não acertar, fica tranquilo, porque a gente trabalhou muito o repertório aqui. Trabalhamos eixos temáticos. Toda quarta-feira teve live aqui. Já é o segundo ano que eu estou fazendo live toda semana com repertório novo, com coisas boas para vocês. Tá bom? Beijo para você. Sucesso de verdade. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. E vamos junto, porque esse Enem é o Enem da nossa vitória. Caraca, muito bom. E esse notebook aqui. Notebook. Que raiva. Valeu, galera. Tchau.